Dentro de um ano, entre os dias 5 e 6 de junho de 2012, estaremos recebendo em nosso país chefes de governo e de estados, ministros, cientistas e outros dignatários de 190 países que estarão reunidos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio mais 20, senador Pedro Taques, que marcará os 20 anos da realização desta mesma cúpula em nosso país. Aquela histórica reunião que se seguiu ao encontro pioneiro de Estocolmo teve sua localização no Brasil graças aos esforços do então presidente José Sarney, que hoje preside este Senado, e foi concretizada já na administração presidencial de outro membro desta Casa, o senador Fernando Collor. Foram produtos daquele memorável encontro à Agenda 21, a declaração do Rio, a declaração sobre princípios florestais, a Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Biodiversidade. Todos esses documentos de extrema atualidade, cujos documentos, cujos princípios constituem um desafio para os dirigentes e as pessoas responsáveis em todo o mundo. Se o Rio 92 foi um divisor de água, mostrando a conscientização de milhares de participantes, inclusive 108 representantes de governos e Estados, para os problemas ambientais, a Rio mais 20 será a oportunidade de dar um impulso à solução de temas controversos e extremamente importantes para o futuro do nosso planeta. A fome, a miséria, a injustiça social é, sem dúvida nenhuma, um dos principais vetores da devastação e da destruição para a destruição da floresta. Portanto, senhor presidente, o programa anunciado pela presidente da República Dilma Rousseff, o Programa para Erradicação da Pobreza Absoluta, cria o Bolsa Verde. O Bolsa Verde que nós tivemos no Estado do Amazonas a oportunidade de implementar o primeiro mecanismo conhecido no Brasil e no mundo para pagamento de serviços ambientais aos homens e às mulheres para a erradicação da miséria na floresta e em torno do maior patrimônio do nosso país. O Bolsa Floresta instituído no nosso Estado permite que nós façamos o pagamento de 8 mil famílias e que agora a nação brasileira assume um passo importante com o Bolsa Verde. Portanto, senhor presidente, destacar os aspectos sociais e econômicos é fundamental. A Rio+, servirá para uma renovação do compromisso por parte dos governos e de todos os cidadãos autores das sociedades em prol de um desenvolvimento sustentável, tendo em mira os desafios das próximas décadas.